Olá, queridos amigos, estamos começando o estudo do espetacular livro de Atos. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. O capítulo 1 começa com uma dedicação a Teófilo, que provavelmente era um converso gentil. Neste capítulo, notamos que a obra de Deus sobre a terra não acabou quando Jesus Cristo subiu ao céu, mas continua mediante as ações do Espírito Santo. Após sua morte, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, instruindo-os sobre o reino de Deus e lhes deu a ordem de não saírem de Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. É Deus quem dá início à missão cristã. Apesar de os discípulos terem passado tempo com Jesus, eles continuavam tendo o coração na terra e estavam ansiosos para saber quando Jesus instauraria o reino de Deus. Cristo não lhes respondeu sobre isso, mas disse que teriam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Depois que recebessem o Consolador, o Espírito Santo, eles poderiam sair de Jerusalém e, dessa forma, cumprir a missão designada de serem testemunhas de Jesus ao redor do mundo. Uma vez dada a ordem para serem missionários pelo mundo, o Senhor Jesus subiu ao céu em uma nuvem. Os discípulos passaram por um momento de saudade ao saber que seu mestre não estaria mais com eles, mas dois anjos se aproximaram para animá-los, dizendo que, da mesma forma que o viram partir, ele voltaria. No final do capítulo, Pedro toma a iniciativa de buscar um substituto para Judas. Os discípulos estavam reunidos junto com outros seguidores do Senhor Jesus, sua mãe, os irmãos, eram um total de 120 pessoas. Para decidir isso, eles tinham duas propostas, José, Barçabás e Matias. Após orar, lançaram sortes, como faziam no Antigo Testamento, para ver quem seria o escolhido. A sorte caiu sobre Matias e ele foi um dos doze apóstolos. Em Atos, fica clara esta mensagem de Jesus. Aos meus discípulos, eu entrego esta mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto a judeus quanto a gentios. Primeiro a Israel e, então, a todas as nações, línguas e povos. Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. A comissão do Evangelho é a carta máquina missionária do reino de Cristo. Os discípulos devem trabalhar fervorosamente pelas pessoas, estendendo a todas as pessoas, em todo lugar, o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles. Eles é que deveriam ir ao povo com a mensagem de Deus. Amigos queridos, Deus não apenas prometeu o Espírito Santo aos apóstolos daquele tempo, mas também Ele faz essa promessa aos cristãos que decidirem fazer hoje sua vontade para cumprir a missão de ir em busca dos não alcançados. Você pode receber o Espírito Santo se você se tornar o missionário. E Deus abençoe você. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Obrigado.